Vamos esperar mais gente chegar A gente infelizmente Nós havíamos ficado sem internet E sem energia Caiu de repente Tudo Ainda tentamos reestabelecer Mas infelizmente não deu certo A gente deixou de fazer A produção toda que era necessária Exatamente porque a gente queria estar aqui com vocês Deixa eu ver quantas pessoas estão aqui conosco Gente estamos ao vivo Juliette Antero Boa tarde Crau Você maravilhosamente linda Muito obrigada amiga Eu estou luxo Obrigada Alzenira Vocês são os amores Quero agradecer as pessoas que fazem Interação comigo lá no meu instagram Eu gosto de verdade Eu percebo que todo mundo me segue Por um amor muito especial E eu sou muito grata De verdade Sandra Granado Cates Pensei que não ia ter live E aí caiu e vocês demoraram para voltar Que bom Pois é Aqui estamos As meninas foram ali pegar as coisas Estamos e vamos ficar aqui Acredito que umas 8 a 9 tortas Serão confeitadas hoje Não temos bolo Acho que o bolo é só para amanhã Não é Fernanda Bolo é só amanhã Amanhã tem quantos bolos Tem noção assim só Acho que é 6 6 bolos para amanhã Eluzia Pereira dos Santos Boa tarde Bonita Boa tarde Aparecida Nunes Seja bem vinda Gil Célia Gomes Juliette Antero Ize Soares Santiago Peralta Sempre conosco aqui QR Doces O título da live está demais Qual foi? Foi a Maria que botou Gente Vocês acreditam que eu não sei qual é o título da live? Pera aí Decorando Ai eu não acredito Tem como editar será? Chama lá Maria Gente do céu Maria tu vai decorar a terra Maria o que? Uau É muito inovador Aqui na live com o Val Nós vamos decorar a terra Literalmente Como aqui é? Não um seguidor aqui que fala assim Tá top esse O tema da nossa live Aí eu fui ler né? Tá lá decorando terras com Maria Ai gente Foi o corretor Tem como editar antes de salvar? Sim Pronto Então antes da gente salvar A gente vai ajeitar Tá bom? Decorando terra A gente pode decorar terra Vamos decorar o mundo na verdade Só dá pra editar quando encerrar a live Juliana Castro Obrigada E aí Maria O que que nós estamos esperando Pra começar aí? Botar tudo aqui pertinho Fazer tudo direitinho Vou dar uma de bala agora Vocês não me absorvam? Cadê as coisas? Para de botar essa porta Meu Deus Cadê o aventalzinho? Não Não acho que eu não vou botar touca não Meu cabelo tá ao luxo O que que vocês acham gente? Eu boto touca? Não touca eu não vou confeitar né? Eu estou aqui só como figurante De enfeite Da live Ui A pessoa que se acha É nada gente Não me acho desse tanto não É só brincadeira A Maria A cara da Maria é ótima Deixa eu ver Deixa eu ver Eu não tô conseguindo ler meus comentários Claro Bora Bora minha irmã Natália você sabe fazer um cafezinho meu amor? Sabe? Olha gente Na falta da Cadê a irmã mesmo? Ela não Foi? Ah tá Eu não sabia porque Eu não sabia não de verdade Mas vamos lá Temos 215 pessoas nos assistindo Muito obrigada Já já a gente começa a confeitar Tá bom? A gente leu a palavra no início né? Daquele lá que deu problema Eu acredito que a Valéria vai ler de novo Manda mensagem pra Valéria aí pra ver se ela ainda vem Porque eu tenho o número dela Manda mensagem pra Valéria pra ver se ela ainda vem Se não eu vou ler Eu acho que a Valéria Melhor? Melhor porque eu te machucar da Valéria Não ela tava comigo gente Ela tava comigo Ela foi pegar o carro Mas a Valéria já veio atrás dela Já chegou Maria já meu amor? No final eu leio alguma palavra aqui tá gente? Que foi lido mais cedo Foi sobre Jó 14 de 7 a 9 Que a mana leu aí de 7 a 12 Quer comentar? Lê os comentários aí? Não gosta não é? Crau independentemente se você vai confeitar ou não Mas Eu não vou usar amiga Tu não me absorve Não vou Eu tô é longe Eu tô é longe Vocês param de ser chatas Aquela Eu não vou usar não Nem adianta Não vou acabar com o meu cabelo Olha boa tarde meninas que estão chegando Rita de Cássia Graças a Deus Agora eu estou te vendo Tá bom mulher Por não use Ô amiga Vocês tem que entender que eu não sou confeiteira Eu tô Olha Tô longe Não As coisas não tão pra cá Tão pra ali O ar tá vindo pra cá Então não tem nenhuma ventania que vai jogar meu cabelo em algum lugar Não tô com queda capilar E muito menos com caspas Isso Não Não Eu tô tudo 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 Eu tô com Maria E crua Crua? Crua Corredor A crua A crua A crua A crua A terra vai tá crua? Não entendi Essa Maria Gente não acha que eu vou escrever errado assim Isabel e Vitória Não Eu tenho Maria Clara Eu tenho a Laina Cristine e o Davi Ricardo Só nome de doutores Mas eles não querem ser doutores Eles querem ser confeiteiros Um quer ser confeiteiro O outro tá no ramo aí de Pedreiro E a outra Salgadeiro Salgadeiro Secretaria de Salgadeiro Mas não tem problema não Eu também comecei assim com muita humildade né Vai ter uma hora que eles vão acordar Ou então não Ou então vão se dar bem nesse ramo né Que também tem como ser sucesso Se quer em qualquer área da vida Então por que não? Cral Você é top das galáxias também Emílian Alves Santiago Feralta Olá meu amor Marcela Não amiga Não tô criando pânico Eu estou só me taquitando Mas o que é Porta O que importa é que você está luxo na live Rita de Cássia Paiva Alessandra Silva, boa tarde Manda beijos pra João Pessoa Sempre ligadinho em vocês Beijo aí pro pessoal de João Pessoa Que está nos acompanhando Especialmente aí para Alessandra Silva Beijo, meu amor Olha só, a Cristiane Nascimento falou Você está muito linda Parecendo uma diva Mas você me ilude, olha Obrigada Ai, gente Vocês não sabem o que é Estar literalmente Bem Emocionalmente, psicologicamente Eu estou Eu estou de alma Lavada Espírito renovado Eu estou extremamente feliz Isso é importante, né E eu espero transmitir pra vocês essa felicidade Todinha, tá bom? Amei o bolo da Coca-Cola Parabéns, Maria A Maria arrasou naquele bolo do Mano, né O maninho dela Foi o bolo Você não sabe a beleza que foi, tá? Belejou muito, filha Por isso que ela não quis gravar a live do bolo, gente Ela tinha medo Então, tira e bota, tira e bota daquelas coisas Era, né? É porque a gente estava inventando Moteiro Pois era pra você ter gravado O pessoal ver essa coisa Todinha assim, desse campo que rola Na cabeça do confeiteiro Que deu errado Que deu errado Bom, não deu Mas ficou muito lindo Crau, mande parabéns pra minha irmã O nome dela é Quinha Parabéns pra você, Quinha Se for seu aniversário Parabéns Que o Senhor te dê aí Muitos e muitos anos de vida Que você consiga aí Ser extremamente realizada Em todas as áreas da sua vida No amor No profissional Em todos os ângulos da vida Que você, que o Senhor Possa ser O grande motivo Da sua existência Que você sempre coloque ele À frente de qualquer coisa Tá? E nem precisa Você Precisa A gente diz que não precisa Mas precisa sim, gente Se arrepender do nosso pecado A gente procurar Deus E vai, veja sim Só que Pra nós crermos Pra nós sermos fiéis a Ele A gente precisa estar dentro da igreja Não, não precisa não Vai, se arrepende Tem gente que diz Eu não vou ser crente Porque eu não vou querer Estar dentro de igreja direto Não precisa morar dentro de igreja Cada qual com o seu jeito De servir a Deus Cada qual com as suas regras Deus tem regras Né? Tudo tá na Bíblia As regras bíblicas Nós temos que obedecer Conforme a palavra dEle E quem somos nós Pra julgar? Né? Ou se fulano tá usando brinco Se não tá usando brinco Olha só como é que eu mudo De papo Tô parabenizando a pessoa De repente começo a falar Não tem jeito Eu mudo mesmo, gente Sou assim No foco não Em assunto não Crau, a Val está Sem Insta Camila Meira Não, meu amor Ela tá com o Instagram Só que é assim Eu acredito Como ela deu muita atenção Pra vocês Nos primeiros dias De viagem Eu penso que ela vai Hoje e amanhã Ela vai tá off Que é pra exatamente Curtir um pouquinho Curtir as praias Que ela vê o cabelo dela De palha Que se ela mergulhou No rio salgado Rio não, né? No mar Ele disse assim Mano, teu cabelo Vai ficar maravilhoso Se você for mergulhar no mar Mas não Diz que assim Assim como tem aquele Efeito imediato Que vai ficar Todo encraquelado O cabelo fica ressecado Fica maltratado Mas diz que depois É maravilhoso Não sei Eu sei que Diz que até Favorece o crescimento Capilar A água do mar Acho que eu vou pedir Pra ela trazer Pelo menos 20 litros De água pra mim Eu já me arrependi De ter cortado Gente, logo, logo Eu vou vir com Uma outra novidade Agora essa aqui Eu vou chegar aqui Na live da mana Totalmente diferente Ó Não, não vai ser careca não Mas vai ser surpresa Tá bom? Passar um spoiler Oi, Marta, amiga Sua louca Eliane dos Santos Temos que perdoar 70 vezes 7 Isso mesmo Maria Lourdes Boa tarde pra você Thelma Carvalho Rita de Cássia Baiva Thelma, por que tu falaste Não? Não o que, menina? A Rita de Cássia Falou assim Maria, por gentileza Passa a técnica do bolo Da Coca-Cola Pra nós É segredo Segredo A Raquel Richete 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 Queria muito Fazer o curso Mas essa promoção Caiu em hora E data Que eu não tenho dinheiro Normalmente é assim Né? Infelizmente Eu vou já entrar em contato Eu não consegui Contar com a mana Pra gente verificar Como é que ia ser hoje Essa live Se ela ia de repente Surtar E abrir aí Uma promoção Relâmpago De novo Mas Já já eu vou ver Se eu consigo Até o final dessa live Falar alguma coisa Pra vocês Tá bom? A referente aí A possibilidade De uma promoção Bacana Elidaine Santos Boa tarde Crau Que Deus te abençoe Sempre Obrigada Elidiane Elidaine Elidaine Mesmo, né? Leide Soares Olá Leide Tudo bom Meu amor? Obrigada Marta Tá vendo que Conforme tá crescendo Quando tava muito curtinho Não tava muito legal E tava, né? Com seu jeitinho Mas tava Mas eu acho Que ele tá melhor Do que no início Olha só O título tá errado Gente Realmente Da live É que a Maria Botou aí Decorando Bolo Decorando Terra Com Maria E Crau Crua Maria Crau Crua E Crua Beatriz Pires É isso mesmo Tem que falar de Jesus Nosso Salvador Nosso Deus Que nos perdoou Por através de Jesus Que perdoou Nosso pecado E morreu na cruz Por nós Vamos sim, pessoal Arrepender do nosso pecado É verdade Olha só Maria Gonçalves Falou Crau Amo seu jeito de ser Vocês são maravilhosas Muito obrigada Josilda Almeida Cheira Nascimento Boa tarde Juscelia Gomes Tá se acabando Hein, menina Beatriz Pires da Silva Vamos Vamos que vamos Elo Elo Este Eloeste Elinha É cada nome, gente Que vocês É trabalhinho Essas meninas Olha Charlotte Caroline Ainda tem Tá Eu tô aqui Interagindo com vocês Porque as meninas Estão organizando tudo Pra vir pra cá Pra poder fazer as Tortas Tá bom Já já vai começar A confeitar Tá faltando o que mesmo Que a Maria Tá nessa lerdeza Todinha Boa tarde Jussara Maria Laurentino Valeria Valeria Maracaibes Disse que Mano Não deu pra eu voltar Por que Mano Tá onde No título Do vídeo Está escrito Crua E não Crua Ô Bebê Mas eu estou No ponto Não tô crua Não Olha Jair Uma Para vocês Não me dão Ideia Que eu saio Dos eixos Também Que vocês Sabe Que eu sou Meia Inconsequente Às vezes Não meço As consequências Olha E manda Parabéns Para A Laura Que está fazendo Aniversário Hoje Olha só A Glenda Almeida Tá pedindo aí Que eu dê Parabéns Pra Laura Feliz Aniversário Que o Senhor Prospere a cada dia Sua vida Em todas as possibilidades possíveis E sejamos felizes Dia a dia Vivemos um dia de cada vez Sendo bênção Na vida do próximo Sempre Tá bom Parabéns pra você A Samanta Feitosa Falou Corrigi já Obrigada Samanta Tive que vir Pra casa Trazer a chave Pro Márcio Tá Mas vai botar ainda Mano Não Vai ficar aí mesmo Vai pegar Gente o título Já foi arrumado Muito obrigada Raquel Ritz Vamos 314 pessoas A Maria Já vai começar As artes dela Estou aqui Mantendo uma distância Praticamente Cadê Uma vai ficar aqui Outra ali Deixa eu dar uma passadinha Mais um pouquinho É Você é Eu sei Gente está muito lindo Não tá É porque vocês não viram Detalhe aqui Da diferença Mostra aí Minha filha Rapidinho Gente Olha que lindo Esse painel Que ficou Aqui ó Por mais Por dias Com mais Bolo Que lindo Eu não sei nem Se eu estou bem metida Com isso Mas como eu sou Enxerida Já estou mostrando Para vocês Os detalhes Do novo cenário Está muito lindo É Mariana Mãe Você vai ter que ir mais para cá Não Não O certo é que tu ir mais para lá Para cá Está muito na porta Está bem Está bom Nada Vai ficar aqui Vai aparecer assim Dá para todo mundo aparecer aí? Dá Então tá Essa é a costinha Pelo amor de Deus Quer que eu tenha abrido isso aí? Vou dar ele para matar a festa Gente é incrível Como eu estou mais gérima Se vocês já me achavam magra Eu estou o osso Eu estou magra Eu estou esquelética até Vocês acreditam? Muito magra Não Ainda não estou no nível da Mari Porque Não tinha que eu chegar no nível da Mari Sem ovo Me enterra Porque assim Com o meu peso Para eu chegar da tua grossura Minha filha Eu devo estar Como é que se diz? Com aquele problema lá Que com a minha comida Anorexia Oi meninas Cheguei chegando Drica Alcântara Seja bem vinda Hoje é só no Youtube Gente Acabei de ver lá no Instagram Está tudo muito lindo Glória a Deus Que o Senhor venha abençoar Cada dia mais É porque eu fiz um rio Isso aqui Aí eu não achei com essa liberdade Até porque isso aqui É muito cuidado da mana Ela tem tido um cuidado muito grande Para poder botar Trabalhar Pensar em cada detalhe Então não é justo Eu publicar no meu Eu fiz e mandei para o Whatsapp dela E ela acredita que ela postou Eu nem tinha visto ainda Que ela postou Como é que aconteceu? Como é que aconteceu? Ah, estou cortando a cabeça Está muito baixo É, tem que afastar só um pouco mais Prá amiga Tu vai vir para São Paulo Com a Val Na verdade Não é para São Paulo É para o Rio, né? Para os dois Para os dois? Tudo de uma vez só Ou ela vai para um Volta para casa Depois volta Não Depois volta Uma vez só Então olha Não, eu não me preparei para isso Tá gente? Então eu não vou Mas Enquanto a mana estiver lá Eu estarei aqui Tá? Fazendo aqui as lives com vocês Mantendo ativo o canal Mostrando o trabalho Da Maria Das Marias, né? Mari e Mary Olha só Tem perguntas dos universitários Mariângela Pergunta de aula de medicina O professor pergunta O paciente é operado dos rins Que procedimento você faz Pós-operatório? Costura Costura Pronto, né? É Não, gente Não é isso não Ah Que costurar faz parte do processo de cirurgia, né? Então Raciô-se mora no tiro Vai É do rins? É, não pode o que é do rins Gente, olha Eu não sei Eu acho que a pessoa tem que cuidar da cirurgia, né? Não, gente Não, não Não quero mais Ela desiste da deslegação Ela desiste Olha só O Rosial falou Vamos ver quem é que faz a torta mais bonita Não, gente Não quero confeti Confeti, não? Não Tu não sabe confeti, não? Não Porque aqui nós não competimos Tá Mas aí Fica aí Vai ficar pro voto Vocês querem ser votada? De quem foi a mais bonita? Não Vai causar intriga entre nós É Não causa intriga entre as crianças É a minha parte não Não adianta Eu não li pra isso Essa Maria é tão linda Tem um rostinho tão angelical E o jeito meigo Mas ela é meiga A Maria A Maria é Olha, o Davi e a Laila mandam a Maria Ela se deixa mandar Sentimentalmente sim Ela disse, mas ela não é meiga Você quer ser meiga mesmo? Eu acho que ela é a Maria meiga Ela não tem a coisa É, como tem mesmo Pois é só com vocês Que lá em casa ela é um bebezão Mentira Eu? Eu? Aí A Laila tinha da minha mãe Meninas, que live gostosa Sem gritaria Emily Gabriela As primeiras primas Que não gostam de competição Né? A gente não gosta mais A gente vive competindo Olha aí A mana falou Só eu que não consigo mandar na Maria É a mana que tá aqui, né? Deve se dar valor Ela consegue Consegue sim Olha só, gente A proprietária do canal Está nos assistindo Que honra Você é minha fã, Val Olha aí Como é que eu estou, patroa? Crau, você é muito linda Emily Gabriela Muito obrigada De onde ela viu O Gritaria aqui Meu Deus Logo nesse canal Não existe Não sei também Onde foi que ela viu Nádia Portela Meninas, vocês estão de parabéns 434 pessoas ao vivo Muito obrigada a todas vocês Todos os estados Estão aqui presentes conosco A José A da Silva Silva Oi, Val Oi, Tchau Boa tarde Eu estou chegando agora Cadê a Val Que não tô vindo Cheiro, meninas Josi Boulos De Caruaru, Pernambuco A Val está em Fortaleza Né Fortaleza, né Ela está em Fortaleza Gente Ela deu atenção aí Para a maioria dos seguidores E agora ela está curtindo Né Está curtindo um pouquinho Porque ela não é besta Mano, aproveita Para resistir a cada momento Não é só live não Foto Aquelas fotos bem chicas Assim, pose e tal Banco-bubu para cima Assim, naqueles tantos fios Que tu colocou Tu não comprou Algumas coisas de banho e tal Gostei, tu torre Com aquela tua Cadê aquela tua saída, mana? Aquela tua luxo Que parece até aquela Cleópatra Eu, Ricardo Vai ficar bonita Aquela preta, tu viu? Não Ela deixou Ai, eu não acredito Não, nem a outra Não, nem a outra A saída que a gente vai falar A saída Quem cobriu A preta, a preta ela levou? A preta ela levou Mano, uma dica Pega aquela coisa Bota um maior por baixo Preto E sai na praia Tira uma foto Faz um rio até Andando em câmera lenta Que luxo Vai parecer na Cleópatra Um pouco mais curta Mas é Cleópatra No máximo Mas tu viu Como a minha Tá ficando bonita, né? É Ela tá linda Naquelas fotos Nos rios Que ela tá fazendo Olha aí A minha disse Que tá parecendo A mortalha Aquela saída Tu tá lendo aí Tá lendo? Não? Vocês tão lendo, né, gente? Mortalha Essa minha não sabe Ser chique Ela não sabe Natália Trouxe seu cafezinho Não tem nenhum Não tem nenhum Não tem nenhum Tem nenhum Tem nenhum A putinha Tá no No Você foi Foi de lá Ah Não tá no fogão Sou básica Básica. Val, a calçada da cama ainda está de pé. Quando reforma a minha calçada, deixarei o espaço para você colocar seus pés. Isso é Rita. Rita, menina. Básica e linda, né? A mana, ela está me superando, tá vendo? E vocês viram, gente, que ela anda com o meu amor grudado no pescoço, que eu leio para ela, o símbolo do meu amor para ela, que é o coraçãozinho, e enfeita. Aquele cordão enfeitou a mana do tanto que ela não tem noção, quanto ela não parece uma princesa com aquele cordão no pescoço, né? Ela fica linda com aquele cordão, é a minha opinião. Você como é a mana? Pois é, porque ficou bonito. Olha só, a mana falou assim, Fernanda, Maria, está refletindo a luz da espátula. Essa... Aqui atrás, ela... Essa atrás da Maria. Deixa eu dar de dormir. Dorme. Foi para tirar? É. Melhorou? Uma o quê? Lâmpada decorativa. A tia quer jogar dinheiro. A Bala é uma excelente professora, as meninas fazem direitinho, Deus abençoe. Laíne Leocádio, deixa eu ver o Gadiel. Crao, essa iluminação está combinando com você. Só o luxo. Maria Gonçalves, beijo. Eu também achei que ficou mais bonito a filmar assim. Quando a gente tenta filmar uma coisa, a gente acha que está escuro, mas não. Está realmente perfeito para a filmagem. Clarice de Santos, beijos, meu bem. Também estava com saudade de vocês. Vá, vó, vó, vó. Roseli Miranda, beijos para vocês, meninas. Maria Gonçalves. Vê, vó, vó. Vê, vó, 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 vó. Eu fico cega nesse ambiente, mas é, mana, não é bom mesmo, não. Dá a impressão de que a gente está cega. Não. Mas vai daí, vó. Tá, me dá aí. Não, tudo não, porque está pegando as coisas. Eita, né, irmão? Meu Deus, que delícia, mamãe. Olá, vó, vó. A vó está ali, te vendo, olá. O que é? Vó, fala para a vó. Vó. Chama o vó. Ela chama? Ele chama ela de vó? Chama. Olha, vó, vó, vó. Mas é muito gostoso, senhor. Vamos ficar aqui, ó. A vó diz que quer ver, meu filho. Vai chorar, mãe, vai chorar. Ó, a vó aqui, ó. Tá vendo? A vó, vó. Mas é seroso, senhor. Tá bom, vai lá, vai lá. Ele anda, anda. Anda. Tá bom. Chora não, porque minha paciência é curtinha. A menina que chora. Pronto, meu amor. Soltei, já soltei. Olha aí, mãe. A mãe até estranhou que ele não estranhou. Tá falando que ele não estranhou. Ele não estranhou. Gente, essas crianças são lindas. Que bebê mais fofo. Prau, manda beijo pra Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo. Beijo, Eliane Souza. E pra todo mundo aí de Itapemirim, Espírito Santo. Tá aparecendo direitinho. Eu tô bem lutadinho, mas tá dando, né, gente? Tô me sentindo muito longe. Onde é que essa estrelinha mágica é uma escola? A Maria Clara, a gente que acha tão lindo o jeito da Maria. Oi? Estrelinha mágica é uma escola. Franciele, fofa! Essa turma é top das galáxias. Muito obrigada, Eliane Ribeiro. Boa tarde. Laine Leucádio. Beijo para São Roque, São Paulo também, Crau. Beijo aí pra todo mundo de São Paulo. Especialmente aí para Laine Leucádio de São Roque. Beijo para o pessoal aí de São Paulo. Beijo para o pessoal aí de São Paulo. Beijo para o pessoal aí de São Paulo. Gente, olha só. Quem quer mais informações sobre os cursos? Acabei de ver aqui que a Samanta tá disponibilizando o link aí. Que os quatro cursos estão na promoção de R$100. Ainda tá valendo esse link, não é isso? E para mais informações, entre em contato com as meninas. Eu vou botar aqui o número das meninas mais perto de mim. Para eu ficar lembrando, porque eu não memoriço, sabe? Então, vou deixar ver que perto eu fico melhor. Olha, para mais informações sobre o curso, entre em contato quem mora aqui no estado ou em qualquer lugar do mundo que queira ter a assessoria da Sara Raquel. Entre em contato aí no número 9598-425-5461. E para quem quer ser assessorada por Ana Carolina, que é do Rio de Janeiro, não é isso? Entre em contato aí no número 2196-939-8717. E para você que quer ser assessorada por Samanta Feitosa, lá em São Paulo, entre em contato com 11-950-617457. Os quatro cursos da BAU, que incluem chantininho, recheio, massas e tortas. Sim, o curso 6.0 ainda está no preço único de apenas 100 reais. Uma promoção especial para você. Então, não perca a oportunidade de adquirir aperfeiçoamento nas suas técnicas com palmar a Caípes. Será que eu tenho que passar um pouco, né? Eu tô. Sim, eu tenho que passar um pouco mais de graça. E olha, gente, é isso mesmo, Samanta. Tá por 30 reais o curso de chantininho. Cada um, né? Olha só, gente. E você, que não quer comprar todos, porque já tem algumas, nós temos aí a promoção por 30 reais o de recheio ou massas ou tortas. Qualquer um desse por apenas 30 reais. Entre em contato com a nossa assessoria, tá bom? E tenha mais informações aí sobre como tá aí adquirindo esses cursos. E as formas de pagamento são Pix, num boleto, tá? Samanta, só fala pra mim se tem, se tá estipulado data, amiga. Que prazo dessas promoções. E o ideal é que quando você for passar o Pix, eu vou passar o Pix pra vocês, tá, gente? Nota aí o Pix. Pix de palmar a Caípes é 959947-5506. Pra você que quer realizar o Pix, você tem que ir assim, entrar em contato aí com a assessoria, enviar o comprovante do envio do Pix e aí solicitar a entrada nos cursos, tá bom? A Delu Artesã falou maravilhoso, vou aprender em nome de Jesus, pois nem, nem pede, nem pregonto saem. Mas vai sair, amiga, vai sair sim. Investir em aprendizado e um investimento mínimo desse é um presente de mãe, tá? Eu acredito que a maioria das pessoas, a maioria não, se tem alguém que não gosta é aquele 1%, né? Mas normalmente 99% das pessoas é de pura satisfação quanto ao adquirir, de como eles estão absorvendo o aprendizado, do quanto é inovador e de que de fato tudo que é dito sobre os cursos de chantininho, principalmente que aí muda a estabilidade do seu trabalho, né? Você consegue confeitar hoje e entregar sua mãe sem problema nenhum, sem se preocupar até mesmo com temperatura, se fizer hoje, amanhã não tem problema de entregar. Então, aproveitem, tá bom? Essas meninas falam demais, né? Maria e Dona Mariana. Vocês viram o olho da Maria, como é que ela tá passando, que ela tá com as asas? Os sírios, ela botou o número 18, pode me ver. Viu? Existe isso. Como é o 14? Emili Gabriele, quando você quiser tirar qualquer dúvida, você tem que entrar em contato com as assessorias. E não entre em contato ligando, tá, gente? Elas não atendem ligação, tem que ser em WhatsApp, tá bom? E não deixe de deixar o feedback de vocês quanto ao atendimento das meninas, se vocês estão felizes. Porque se não tiver legal, a gente tem como organizar isso e ajeitar direitinho, mas não fiquem caladas, tá? Se tiver sendo atendido direitinho, agradeçam, mas também não sejam injustas, tá bom? As meninas, elas atendem conforme uma sequência de atendimento e vocês têm que, sim, esperar a ordem ideal de vocês serem atendidos, tá? Porque elas não vão pular etapas, até pra critério de organização delas, tá bom? Crau, vocês estão de parabéns com a live, muito obrigada. E para... eu vou falar mais uma vez. Vocês querem que eu fale o número da assessoria? Se quiserem, falem aqui o que querem, porque eu me preparo a caneta e papel, porque eu vou repetir daqui a pouco o número de todas as assessoras, assessoras de Boa Vista, Rio de Janeiro e São Paulo, tá bom? Elayne Cristina disse que todas são muitos, muito, muito educadas. Naila Carvalho disse, gente, como é que elas estão com uma facilidade, essas meninas, pra decorar, né? Muito rápido e prático. Delu, Crau, você deveria ter os bolos mesversários do meu bebê. Gosto muito de fazer curso, pois conhecimento nunca é demais. Trabalho com encadernação, mas se precisar, vou sim fazer bolo. Faz, amiga, faz. É uma renda extra, né? E não é uma coisa que sempre aparece. Se organiza de uma forma que sempre que aparecer você vai estar desocupado, né? Não deixa acumular trabalho aí no caso dessa encadernação. Se bem que encadernação é do mesmo jeito, né? Nem sempre tem alguém pra encadernar. Enfim, tente, minha filha. A gente tem que atirar pra todos os cantos que é lado, ó. Pra todos os lados. Crau, comprei todos os cursos. E as meninas que atendem são ótimas. A Lázaro Silvéria, muito obrigada. Camila Silva Fernandes. Manda aí beijos para... Ai, eu não sei falar esse nome, não. Essas meninas são tops. Mari e Gonçalves, estou começando agora na confeitaria. Me inspiro muito na bala, mulher guerreira e de fé. E as meninas são um exemplo tão novas e tão dedicadas. Parabéns, Mari e Maria. Ai, eu queria um cafezinho. Beijo, Ruti Soares de Andrade. Muito obrigada. Toma água, Mari. A Mari foi ali pra trás. Acho que ela foi... Meu Deus, as pragas do Egito. Cadê o negócio? Cadê, Maria? O negócio de bater nas pragas do Egito. Cadê? O negócio de bater na praga do Egito. Hã? Não tem mais, não? A tia aproveitou que ia comprar. Essa é a última. Essa é a última. É a última. Célia Machado da Silva, você parece apresentadora de TV, você se comunica muito bem. Amigo, mas tu lembra que é assim que eu comecei que a palhaçada que era? Sofia. Aos poucos a gente vai pegando intimidade. Eu ainda tô muito tímida. Ainda tenho muito que me soltar. Mas que bom que vocês estão gostando. Crau, as meninas. Crau e meninas, vocês são muito lindas e maravilhosas. Ana Gomes, muito obrigada. Crau, qual o bolo da sua irmã que a sua irmã mais gosta? Ixi. A Val? Não. Agora vocês estão querendo me pegar, né? Eu acho que eu não sei, não. Crau, mostra o Santiago. O Santiago. Cadê o Santiago? Fala, não, mocha. Vou pegar uma coisa. Olha, Valéria. Vocês viram? Todo dia que é apresentador novo. Ou seja, na ausência da Val, tem sim as substitutas dela aqui e também Maracaídas. Honrando o sobrenome da família e não deixando parar o canal. O canal não pode parar. E a gente tem sim que estar aqui diariamente pra acariciar a vontade de vocês. Que a gente sabe que vocês amam que isso seja diariamente, né? E que aprende. Ei, meninas. As meninas sumiram e me deixaram aqui no barco falando sozinha. Meninas! Descompensei. Voltei. Olá, gente. Maria, Dilma, Alcântara. Boa tarde, Val. A Ignônia, a Silva, Lira, Crau. Você está linda, glamurosa. Parabéns. Manda aí beijos pras meninas. Mostra pra Fernanda. Fernanda, apareça. Ah, o bolo que eu mais gostei. Na verdade, eu pouco como bolo, gente. Eu não sou muito doce. Eu não gosto muito de doce. Quando vocês veem eu comendo a colher de doce é porque eu tô... Ou eu tô na transição, aí na pré-menstruação, né? Onde vai oscilações de vários hormônios que a gente fica com aquela vontade de comer doce. Aumenta a grelina, né? Que é um dos hormônios aí da fome. Que dá aí essa vontade de comer coisas diferentes também. Olha só, Val. Sua foto com aquele chapéu. Ficou um luxo. Aquela do Val Maracaídas eu também achei. Só acredito que ela poderia ter feito assim, ó. Assim, levemente de ladinho pra mostrar o Val também. E aí ia dar assim. Mostrar aqui o cantinho do... Eu acho que tinha ficado mais lindo ainda. Mas ficou bonito. É porque se eu não pontuar as falhas, não é crau. É, eles julgaram. Né? Socorro, Costa. Boa tarde. Pela primeira vez assistindo aqui. De Belém, de Pará. Mas ela ainda tem oportunidade de tirar do jeito que eu tô falando. Por isso que eu tô dando a dica. Porque se ela já tivesse chegado, eu não ia nem parar, né? Que não vai adiantar. Se ela quiser, ela vai mandar. Pronta a batata nas falhas. É, ela vai mandar. Ela vai mandar. Olha só, Delu Artesã. Manda aí um beijo pro meu filho, Dereck, de dois anos e cinco meses. Ele ama assistir vocês. E por isso que comprei o curso completo. Parabéns, Delu Artesã, por adquirir aí todos os cursos. E um beijo especial pra esse neném lindo, Dereck, de dois anos e cinco meses. Cute, cute. Cláudia, você é uma benção. E quem duvida é outra. Hã? E quem duvidar é outra. Amém. A Delice da Val. Quando tu tirar as tuas fotos, tu faz do teu jeito que tu quiser. Ô, bicha bruta. Cadê? Era pra eu ter um chicote aqui de um medo. Que eu ia dar uma parra aqui. Ela tá ali, ó, gente. Ela tá aqui só nos comentários dela. E eu vou narrar aqui pra vocês. Viu? Já que ela não tá aqui, porque ela estaria falando, né? Tu não quer estar falando aí, não? Tudo que a mana for falar, tu fala aí, tá? No tom que ela fala. E aí eu respondo aí. Tá bom? Ela tá falando aí. Maria. Que drama foi esse? Pelo amor de Deus. É isso. É uma bebezinha, já é a Helena. Nossa, uma coisa. Né? A Val tá me afundegando o juiz à distância. Olha só. Quem é a irmã mais nova? A Val ou a Kral? Eu. Eu sou mais nova? Não. É a Valéria. A Valéria é mais nova de todas as meninas. Aí, depois... Antes da Valéria tem a nega. E antes da nega sou eu. E antes de mim a Val. Não, depois sim. Não, antes de mim. É o contrário? Eu falei tudo errado. É não. Primeiro a Val. Depois eu. Depois de mim tem a neguinha, que é a Lucidalva. E depois da Lucidalva é a Valéria. No caso da mamãe é a segunda mais nova. Isso. Maria José, boa tarde. Sou de Búzios, Rio de Janeiro. Estou pela primeira vez. Estou adorando vocês, mas estou com saudade da Val. Pois olha, gente. Logo, logo ela estará de volta. Tá? Um abraço aí para Maria, Vitória, Ana Gomes, Kral. Estou muito feliz por você estar no meu estado. Kral, eu estou muito feliz por Val estar no meu estado maravilhoso. Que legal. Vocês vão ver ela, né, gente? É hoje. Que horas? Não sei. É hoje. Quem quer... Para quem quer mais informações, vão lá nos stories dela. Que ela está postando lá como entrar em contato. Onde saber exatamente onde é o local do encontro. Para quem quer abraçar, tirar foto. Então, não perca essa oportunidade. Tá bom? Que é hoje. Agora, não sei ao certo que horário. Alguém me informa aqui que hora que vai ser isso, gente. Que é para o pessoal se manter informado aí. Tem isso. Tem. Olha só. 501 pessoas nos assistindo. Não sei qual é o hotel que ela está hospedada, tá? Maria, Alice, Kral. Ao total, em quantos irmãos vocês são? Seis. Seis irmãos. E para você que mora em São Paulo. Ou nas proximidades de São Paulo. E quer fazer o curso presencial. É só entrar em contato com a nossa assessora aí de São Paulo, né? Que é a Samanta. Que está no 1195061-7457. E tenha mais informações, tá? O preço do curso. Quanto ao preço do curso. A data vai ser no dia 23 e dia 24 de novembro, no espaço Arte Rufino, Brasilândia, tá? Então, para você que ainda não adquiriu o curso presencial, que eu acredito, né? É. É o curso presencial. Entre em contato lá com a Samanta, já que ela é responsável lá. Ela é a nossa assessora local. E vai ser lá em São Paulo. 11-95-061-7457. Obrigada, Shirlene Vidal. Lindy Nalva Barbosa Conceição. Você sabe me dizer o nome da loja onde o Val comprou a bailarina? Ana Paula Almeida, né? A GMS. A GMS Ana Paula Almeida. Ou é primeiro? A GMS Almeida. A GMS Almeida. Fogonato. Fogonato. Olha só, a Mana, Valéria Maracaibis, acabou de informar aqui que o preço do curso está apenas 550 reais, tá? Não sei a forma de parcelamento, se pode parcelar ou não no cartão. Mas entre em contato aí com a Samanta e tenham mais informações sobre esses detalhes, tá bom, meninas? São todas artificiais, todas, todas artificiais, tá? De Lua Artesã, a gente está perguntando aqui sobre as tortas, né? Em que aro e... Olha, a gente vê aqui dois aros. Esse é o aro 15, 16, né? Ele. É 16 ou 15? 16. Aro 16 e aro 20, tá? Esse está custando 30 reais. Serve quantas pessoas? Até 10 pessoas. E aquele lá está custando 50 reais e serve até 20 pessoas. Lucineide Araújo. Muito obrigada, ela é lindinha mesmo. Carol Torres, dos bolos de festa da Bau, o açúcar é refinado ou é normal? Eu acredito que seja açúcar normal. Comprou o curso, né? Comprou o curso, eu sabia. Ah, é? Não sabia não, né? Pronto, então eu acho que isso é regra de curso. Eu não sei, gente. Tem algumas coisas que eu não vou saber informar vocês aqui, tá? Infelizmente. Isabela Carolina, sou Tainá e minha filha chama Isabela. Manda beijo pra nós. Beijo, Tainá e pra sua filhinha Isabela Caroline. A Delu Artesã já está por dentro, hein, Crau? De alguns detalhes, né? Maria Alice, Crau, vem com a Val pra São Paulo. Meu sonho é conhecer vocês. Seria meu sonho também, até porque agora eu estou desprendida, né? De forma... Eu não estou presa a nenhum segmento empresarial, então agora eu acredito que eu estou livre pra viajar. Mas, se não der pra eu ir, não tem problema. Eu ficarei aqui com muito, muito amor fazendo o que a mana faz, tá bom? É pra manter o canal ativo aí e não parar. Olha, Ana Paula tem que pagar a taxa de inscrição de R$ 150,00 e o restante no dia do curso. Muito obrigada pela informação. Joseba dos Santos Ribeiro, Joseba. Crau, a Val vai passar quantos dias de férias? Vocês sabem quando é que está exato pra volta dela? Sei que semana que vem ela está de volta, gente. Dia 25 ela estará aqui novamente, tá? Renata Lopes, beijos, meu amor. Eu ficaria muito feliz em hospedar vocês na minha casa. Maria Alice, Crau, você saiu do laboratório. Saí, gente, saí. Eu saí porque o que me consome emocionalmente, psicologicamente, não compensa, entendeu? E embora a gente faça muito o que a gente ama, a gente tem que estar até o tempo que dá. Ó, e tudo na vida da gente, nós temos tempo de entrar, início, meio e fim, né? Tem o tempo do começo, tem o decorrer da história, a gente tem aquele período, e tem o final. A gente tem que ser inteligente pra sair na hora certa de uma forma elegante, que não saia chateada de nenhuma situação, e que se tivesse se sentindo incomodada, sair, né? Então eu saí, estou extremamente feliz com a minha opção, entendeu? E vamos, é bola pra frente, né? Juliana Castro, minha internet caiu e não vi se responder o quanto a Val, quando é que a Val está em Araraúna? Quando a Val vai estar em Araraúna, em Rio de Janeiro? Quando? Você sabe? E é assim, gente, muitas pessoas falaram assim, ah, Kiral, por que esse quilômetro? Gente, olha, de verdade, não vou ficar em lugar nenhum por status, não vou ficar em lugar nenhum por que, ah, o que vão pensar? Não tô nem aí o que os outros vão pensar, tá? Eu quero saber como é que eu estou emocionalmente, psicologicamente, eu sei que eu estudei e tenho competência pra estar em qualquer lugar, e não mereço sofrer nenhum tipo de danos, e não tem dinheiro no mundo que pague danos psicológicos, certo? Então, sair dando respeito pra todo mundo, amando toda a equipe, mas a partir do momento que a gente não se enquadra em determinada situação, é sair, sem culpar ninguém, entendeu? Até porque muitas das culpas são nossas internas, que nós não conseguimos nos dar, adaptar, né? A uma nova realidade, a uma nova trajetória na nossa vida, e muitas das vezes, realmente, a culpa é da gente. Não tem por que culpar, atribuir culpa a ninguém, certo? Cara, que tá muito linda. Então, você tem preso aí? Aham. Maria, sua mãe é porreta, é isso mesmo, Kral. Ah, não acredito. Kral, as meninas substituíram a Val muito bem, é verdade, Kral. Não, a gente não. A tia é insubstituível, vocês sabem. Quem? A tia. Quem foi que falou? Ela disse que a gente substituiu a tia Ben. Ah, foi. Cadê a mais? Eu e manhinha, mãe e o senhor, adoramos vocês. Parabéns, meninas, por toda a dedicação. Grande abraço. Lucie, Lene e Asmin, Fortaleza Ceará. Beijo. Gente, vocês podem me dizer o peso e o valor dessas tortas. Charlotte Carline. Nós temos aí o aro 15, aro 16, tá? O peso aí é aproximadamente a um quilo. E serve aí até 10 pessoas. E nós temos o aro, e o preço tá de 30 reais, tá? E nós temos o aro 30, que ele tá aí pesando faixa aí de quase 2 kg. Não é que a filha? Aro 20. Aro 20. Aro 20, 2 kg. Serve aí até 20 pessoas. E tá custando um valor aí de 50 reais, tá? Não tentem fazer a precificação de vocês conforme os preços de Valmaracaífe. Sabe por quê? Porque os preços de Valmaracaífe são correspondentes ao investimento que ela faz. Então, tem que verificar realmente aí a margem de investimento e retorno. Pra vocês não saírem do prejuízo. Tá, vai. Ai, que orgulho, meu Deus. E você que está aqui com a gente, não dê um like ainda, não deixe a gente de dar like. Porque a gente tá aqui com o maior amor possível, sabe? Então, é uma forma de vocês apoiar o nosso canal, tá? Aquela que já se apropriou aqui também, disse que é nosso, né? É da minha irmã, é nosso. Então, se é dela, a gente cuida e a gente zela. Então, curtam e compartilhem se for preciso, comentem bastante. E a gente tá aqui pra tirar as dúvidas sempre possível, tá bom? Eu entendo aqui, as coisas de confeitaria são caras comparado a outros estados. Meninas, tá bombando sem abal. É isso aí, Marias. Vocês, você é 10. Pois é, gente. Mas aqui, falando novamente sobre o curso presencial com Val Maracaípes, diretamente aí de São Paulo. Está custando apenas um investimento de R$ 550. Parece-me que você tem que, no ato da inscrição, pagar R$ 150 e no ato, no dia, né, do curso, você tem que pagar o restante, tá? Então, entre em contato com a nossa assessora lá da localidade, que é a Samanta Feitosa, pra ter mais informações sobre isso. 11 95061 7457. E o endereço do curso será no Espaço Arte Rufino, em Brasilândia, nos dias 23 e 24. Não percam, gente. Vai ser muito maravilhoso. Vocês vão aproveitar ao máximo e sem dizer que vocês vão estar com a top das galáxias, né? Val Maracaípes. Nuri, Jota, não estarei em São Paulo, mas quem sabe, né? Se vocês fizerem aí um movimentozinho, né? Se vocês investirem, eu vou. Querem me levar? Então, compra a passagem que eu vou, gente. Vai ser um bom prazer. Quem é que não quer viajar desse jeito? Olha só, Samanta. A Elayne Cristine falou, Samanta, o curso aqui em São Paulo, parcela no cartão ou é à vista? A Maria Alice falou, Crau, eu não conheço você, mas é como se eu a conhecesse por muito tempo. Tenho uma admiração enorme por você. Muito obrigada, Maria. A Maria Alice é a que me segue lá no Instagram. Olha só, a Delu falou assim, Crau, tentou de novo fazer as flores de chantilly? Minha irmã, eu sou um desastre. Eu acho que nós somos Casas Bahia, mas somos dedicação total a você. Olha, nós não somos Casas Bahia, mas somos dedicação total a você. Essa Samanta, tá aprendendo com a Rita, né? Essas coisas. Olha, José Creft, chamando a peitosa, essa gatinha. Olha aí o José Creft, tá querendo a Samanta, José. Val, mulher, sou muito grata a você, eu não sabia fazer bolo, aprendi com você e esse fim de semana fiz um bolo da Patrulha Canine pro meu filho, gratidão. Que bom, amiga, que bom. Uau, Samanta. Valéria tá aqui ao vivo nos assistindo, né, mana? Olha, eu fiz a massa. Val, uma vez, amei. Não somos da Tim, mas vivemos sem fronteira com você. Olha só, Samanta. Aí, a Samanta falou assim, oi, José, seu gatinho. Elisângela Costa, amo vocês. Manda beijo pra mim, pras minhas filhas, que amam assistir vocês. O nome dela é Elisângela de Vitória da Conquista, Bahia. Beijo, Elisângela. Beijo, mano, essa cara, cara, riqueza. Oi, Crao, Priscila Siqueira. Boa tarde, Denise Batista. Chegou, né, amada? Oi, minha linda. Amo vocês. Tô sempre por aqui. Beijocas. Marcela de Oliveira, nunca perco suas lives. Eu e minha mãe te assistimos de Recife, nativa. Beijo pra todo mundo de Recife, especialmente aí pra Marcela de Oliveira. Chussara Maria Laurentino. Cadê a Maria? Eu senti cheiro de café? Acho que não. Dê a minha. Vê lá, minha irmã. Eu não quero mandar pra chá de escola. Maricélia Francisco, boa tarde, meninas. Beijo de ouro, beijos. Beijo, Maria. Beijo, Priscila Siqueira. Já ia perdendo, vim correndo. Muito bem. Oi, Crao. Essa massa é de pão de ló ou amanteigada? Pão de ló. Pão de ló. Eu assisti todas as lives de Angra dos Reis. Rio de Janeiro, amo vocês. Ana Cláudia Martins Pereira. Nuri Jota. Oi, Vá. Oi, Maria. Você é linda. Obrigada. Crao, tu tá linda, minha irmã. Essa sua alegria é contagiante. Deus abençoe vocês cada dia, mas todos os talentosos. Amaura mais vida e equilíbrio em Deus. Amém. Cleide de Almeida Malta. Val. Cadê a Val? A Val está curtindo as séries dela, gente. Ela está curtindo. Descansando um pouco, né? Porque, embora não pareça, ela está aqui querendo agradar o mundo. Mas tem algumas pessoas tacando as pedrinhas e ela precisa descansar os séries. Desconectar às vezes, sabe? E ela está respirando aquela... Mas diz que vem do mar, a brisa, né? A brisa do mar. Meu sonho. Foi a primeira vez que ela pisou no mar, numa praia de verdade. E eu tenho o meu sonho. Um dia eu vou. Um dia eu vou. Pra onde eu sei, mas um dia eu vou. Tudo no tempo de Deus. É mais lindo. Calma, calma. Eu gosto. Maria Alice, já? Acabou. Já acabou? Vocês fizeram quantas tortas? Sim. E eram seis? Não, eram cinco. É? Gente, então nós terminamos. Amanhã eu vou te dizer. Amanhã teremos live, tá? Novamente. Amanhã tem previsão pra quantos bolos? Seis, né, mãe? Seis bolos. Seis bolos? Então amanhã temos seis bolos. Tem quantas tortas? Previsão já tem? Não. Sem previsão de quantidade de tortas. Mas amanhã eu espero vocês. Amanhã, que hora que a gente entra? Estar todos também? Não, não. Se houver algum problema, né, como hoje, se não houver nenhum problema de energia, de internet, a gente sim consegue entrar aí. Vamos procurar o máximo possível se organizar pras 14 horas e estarmos aqui com vocês novamente. Tá bom, gente? É, Nelly Jota. A Maria é desse jeito todo o tempo. Sim. Vocês acreditam? Desse jeito sim. Ó, as minhas filhas, a Maria, ela vai fazer 16 anos, né? E a Maria... Quer presente, viu? Sempre. A Maria e a Laila, que já tem, vai fazer 18, né, no mês que vem. Não. No mês que vem quem faz sou eu, 40. 70. 40? Ela vai fazer... Não, não. Ela vai fazer 19, ou 18. Mas elas que são umas nenénsonas. Quando elas chegam lá em casa... Ô mãe, deixa eu te... Não, não, não desliga, não. Elas deitam no colo do pai. Tchau, gente. Não, não desliga, não. Tchau. Não faz, não. É falta de educação. Pra quê, mãe? Isso é que eu tô lá da nossa vida, é eu. Elas deitam no colo do pai. E fica mimando. São uns nenénsão mesmo. Não, não, não. Ela é bruta, gente. Ela quer apagar, gente. Deixa eu ler aqui esse comentário. Crago, eu tô aqui assistindo você, tá? Tô na correria, lavando roupa, fazendo janta. Porque daqui a pouco vou pra igreja. Ora por mim, tá, amiga? Ora por nós. Crago, como anda a sua avó? O nome dela é Margarida? Não me lembro. É Margarida, sim. A avó tá bem, graças a Deus. Até onde eu sei, né? Eu vou fora. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Marivânia, amei seu visual, obrigada. Pois é, e ela é desse jeito. Quando? E ela é muito chorona. É incrível como ela é sensível. Vou sentar aqui um pouquinho perto de vocês. Ou eu quero um cafezinho. Vou sentar aqui. Que assim, por mais que eu não consiga explicar muita coisa da Bíblia, eu vou ler um versículo que tinha... Mas eu nunca fui pregadora, não. Mas a gente lê, né? A palavra de Deus. Deixa eu dizer. Vou continuar lendo aqui. Vê como é que tá aqui. Eu vou ler, gente. Momento bate-papo com o Crau. Então... Ah, lá, ele e a Maria. A Maria, ela é muito chorona. Até o pai dela, pelo menos, assim, menina, isso, aquilo, outro. Bem, não precisa brincar. Só fala mais grossinho que ela. Pois pronto. É igual... É melhor do que bater. É pior do que bater. Porque o pai dela não bate. Nunca triscou a mão nelas. De jeito nenhum. Mas eu tenho orgulho de dizer que eu sou mãe da Laila e da Maria Clara. E também do Davi. Porque eles me obedecem. A gente... Eu fico rouca de tanto gritar? Tem hora? Fico. Porque é filho, né? Mas a gente for olhar só os defeitos, amiga. A gente vai ficar doida. Vai achar que nossos filhos são desresponsáveis. Mas não são. A gente tem que pontuar as qualidades. Por exemplo. A Laila e a Maria, elas trabalham. Fica quieta. Aquele momento que eu vou falar agora da vida da Maria. Elas trabalham, né? Mas é assim. O quão responsáveis elas são. E isso foi uma surpresa pra mim. Sabias? Porque elas trabalham e no final da semana, quando elas recebem, elas não gastam tudo. Elas já me ajudaram a comprar todos os equipamentos de um salão de beleza. Elas me dão dinheiro todo mês. Ou seja, ela pagava parcelas de mil reais. Essas duas juntas de equipamentos, de salão de beleza e tudo. E elas foram muito fiéis. E elas se acostumaram tanto assim, que elas começaram a guardar dinheiro agora. O banco. O dinheiro que elas me daram, elas estão guardando. Dizem que pra construir agora o espaço. Então, eu tenho orgulho dos filhos que eu criei. Eu soube... Assim, não existe receita pra gente educar filho. Eles têm os filhos deles. São adolescentes, cada qual com o seu modo de pensar, tem as suas opiniões formadas. E, às vezes, eu grito mesmo. Eu surto. Eu sou mãe, né? É normal. A mãe que disser assim, ah, eu não surto, eu não sou doida. Toda mãe surta assim. Tem uma hora que ela surta. Pode ter o grau de nível possível de estudo, de entendimento. Vai gritar, porque ela não é de feio. Olha só, Alex Bosch falou que quer falar com você, Samanta. Entra em contato aí, ó. Alex Bosch. O número aí é 119506... 061, né? 7457. Fala com a Samanta. E outra, não adianta ligar não, tá? Já te digo logo. Tu tem que mandar a mensagem. Maria Helena, que eu sou orgulho deles. Que lindo, Crau. Jovens empreendedores. Pois é, é o que eu falo pra elas, direto. Provérbios 3, 1 e 2. Pedi no início. Deixa eu ver se eu botei aqui. Provérbios 3... Ah, tá. Eu escrevi aqui, tá, Josacraft? É assim, gente. Por que que eu sempre falo pra eles assim, né? Como eu vejo que eles não têm interesse de estudar, como tem alguns filhos que eu vi que tem, que gostam, né, de estudar. Nenhum dos meus não gosta. Eu vou obrigar? Eu não vou obrigar, né? Eu acredito que até onde eu tinha que obrigar, eu obriguei. Que era quando era criança que eu tinha o domínio de dizer que eu ia levar, entendeu? Eu brigo quanto, até hoje, quanto as tarefas que tem que fazer. Eu nunca aproveito, tá bom? Não, nunca. Mas você não gosta de estar sentada em livro. Você não sabe o que é estudar, minha filha. Estudar é passar horas. É como eu fazia, passar noites sem dormir, dias sem me divertir. Isso é estudar. Aquela DR com Maria, né? Crau e Maria. Aí, o que que acontece? Eu acredito assim, como eu disse anteriormente mais cedo, que tem como a gente ser sucesso em qualquer área da vida que a gente escolher, certo? Então, eu sempre disse, nunca se envolva emocionalmente com ninguém porque fulano tem ou deixa de ter. Tenham vocês mesmos. Vocês que tem que ter. Porque o que é dele lá, do boy, da gata, do gato, não é teu, é dela ou é dele, entendeu? Não se envolva com ninguém por isso, não. Porque o amor, relacionamento tem que ser construído, não é a base de interesse. Porque aí você estica uma vida, porque fulano tem, se prende, porque se acostumou com a vida boa, que você não tinha possibilidade de conquistar, na sua mente pequena, né? Que não tinha possibilidade de conquistar. E tem como você conquistar. É só saber fazer o investimento certo. Investir cada centavo. Eu conheço uma amiga, que ela vendendo a fom, ela comprou o primeiro carro dela, mas também todo o dinheirinho que ela tinha, vou desligar aqui, todo o dinheirinho que ela tinha, ela passava no banco e deixava. Ela disse, amiga, eu te juro, eu tinha medo de chegar com esse dinheirinho, cinco reais, dez reais, eu nem trazia pra casa, pra não correr o risco de dizer, ai, eu vou gastar só hoje. Ela não gastava. Porque ela tinha foco. Então, quando ela pegou o dinheiro dela, que ela andava de bicicleta, no sol quente, vendendo a Avon, foi lá, sucesso. Comprou o primeiro carro dela e zero na loja. Hoje, ela mostrou ser empreendedora desde então, desde o primeiro carro que ela obteve, que ela quis ter e teve. Hoje, ela tem uma loja de roupa, de perfecção e luxo, tá? Ela, é, a casa dela é toda feita na laje, construída por ela, carregando no carrinho de mão, porque eu vi ela fazer isso. Ela era a ajudante do pedreiro, né, porque ela não queria pagar muito, mas ela pagava o pedreiro e ela nem era a ajudante. Sozinha, sem marido, então não tem desculpa. A gente é que se limita. Nós nos limitamos, né? Ai, porque eu sou mulher, eu sou sozinha, não tenho um homem pra me ajudar. Precisa de homem? Precisa. Sabe quando? Quando a gente tá triste emocionalmente, a gente quer carinho, quer colo. Homem não é só pra sustentar a gente não, gente. Financeiramente não. Nós temos que ser capazes. E nós somos capazes. A partir do momento que a gente determina que é isso que a gente quer, não pra ser melhor do que ninguém, mas pra estar ajudando, pra ser suficiente pra si mesmo, entendeu? Sou suficiente nos meus custos de maquiagem, nos meus custos, eu quero um relógio lindo, ou então às vezes eu quero dar um presente, que graça tem dependendo do outro, financeiramente todo o tempo, sendo que no dia que é aniversário dele, né? E eu vou dar o presente dele como? Com o dinheiro dele? Entendeu? Então há necessidade sim, da gente, ter o da gente. Por muito tempo, eu me senti pequena porque eu era dependente do meu esposo 100% financeiramente, né? E eu pedi socorro, eu disse não quero mais isso pra mim, não quero. E aí eu fui, pois saibam que até vender din din na frente da escola eu fui. Vendi din din, deixa eu ver quantas pessoas, e eu tô segurando as 400 pessoas aqui, né? Ouvindo a minha história, mas enfim. Mas eu vendi din din na frente da escola, eu estava grávida da Maria. A Maria, ela já revira os olhos ali. Eu estava grávida da Maria, com bucho. E gente, é incrível quando as coisas tem que acontecer. Olha só, vou contar isso pra vocês, porque depois disso eu disse, gente, como é que o mundo dá volta? Como é que o mundo dá volta? Presta atenção. eu trabalhei quando eu tinha 17, a transição dos 17 para os 18 em uma loja, né? Eu não vou falar nomes aqui. Mas aí eu passei mal lá, e aí eu estava, tinha ultrapassado o horário de almoço, né? Porque eles não... Porque eles não... Porque eles não... Eles não deixavam a gente comer. Sempre ia de um por um para sempre manter o fluxo de atendimento. E se ganhava por comissão. E aí eu, fraquinha, magrinha, desmalhei, ainda moça. Porque até os meus 18 anos eu era moça, aquela menina que nem morava, entendeu? Igual as minhas filhas. E aí, esse padrão falou assim, a praia dele jogou em mim, gente. Presta atenção. Quando eu saí de lá, ele falou assim, eu tenho fé em Deus que eu vou te ver. Voltando, via aqui do teu rabinho e traz perna. Para pedir, para voltar. Aí eu disse, não, seu Cristo. Deus ajude que eu não preciso. Sabe? Eu acabei falando aqui o nome da pessoa. Mas, Deus ajude que eu não preciso. Ele, mas é o teu fé em Deus. Porque já aconteceu várias vezes de pessoas saírem, chateadas com a gente e tudo. E pediam para voltar. Aí tá bom. Não voltei não. Mas, ele, lá do centro, veio o sol. Lá do centro. Eu nem, como no tempo que eu vi ele, eu não tinha menino, eu ainda era moça e tudo. Ou seja, depois dos 22 anos que eu vim ter o Davi, aí eu tava grávida da Maria já, já tinha passado muitos anos, né, depois. Aí eu encontrei ele, vendendo, eu tava vendendo o din-din. Na frente da escola, aqui no meu bairro, da onde é que eu ia imaginar na vida que aquele homem ia chegar ali, naquela escola? me conta. Agora vocês imaginam que ele não viu da minha cara umas duas horas? Mulher, eu juro pra ti, eu te juro, que quando eu vi aquele homem, eu no busto da guela, com o busto no pé da guela, e com a minha caixinha de din-din aqui, eu disse, ai meu Deus, quando ele chegar lá na reunião da empresa, ele vai dizer que eu tô lascada, né, que eu tô, que eu tô na merda. Aí aquele, começou, né, aquele negócio, só que não é tá na merda, eu tava trabalhando monetamente, mas eu fiquei pensando num monte de coisa, né, o que ele ia poder tá falando na reunião lá da empresa dele. Mas graças a Deus. depois que eu parei de vender de din-din, porque meu marido disse, você não precisa vender de din-din, mas eu precisava, porque eu precisava que aquele retorninho, que por mais mínimo que fosse, ele permitia eu comprar uma coisinha que eu queria, né. Fui trabalhar de manicure, manicure, eu pegava meus três ninhozinhos no carrinho, e empurrava até a casa do cliente e ia fazer a unha deles. Então, a gente faz de tudo na vida pra gente ter independência financeira da gente, independente do que seja, independente do que os outros vão achar, entendeu? Por exemplo, olha, hoje eu sou nível superior, mas se for necessário, descer de nível com perspectiva de subir depois, eu desço. Por que não? Eu não vejo motivo, porque não agir, não trabalhar num serviço no nível que eu já trabalhei, por causa de um currículo, não sou melhor do que ninguém, isso não me tornou melhor do que ninguém. Posso varrer uma rua também, sem problema nenhum, entendeu? Nós temos que ter essa humildade de admitir que a vida ela pode tirar. Assim, quem está na pompa financeiramente hoje, não pode pisar em quem tem muito ou em quem não tem nada hoje. Sabe por quê? Porque aquele que dá, ele pode tirar. É ele que dá todas as coisas. Eu já vi pobre ficar rico e já vi rico ficar pobre. Então, não sejamos egoístas, avarentos. Só isso. Vamos lá. eu vou ler aqui no Provérbios. Vamos ver o que Provérbios 3, 1 e 2 fala, né? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui ainda. Aqui, o José Crépto pediu. Deixa eu ver se eu consigo achar ainda Provérbios. Maria Alice, obrigada. Vamos lá, Provérbios 3, 1 e 2. Deixa eu ver. Olha só, Provérbios 3, 1 e 2, fala assim, a exortação da sabedoria a obedecer ao Senhor. 1, filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus, e em teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão, acrescentarão anos de vida e paz, né? Então, eu acredito que isso aqui, ele responde o José Crépto, aquela situação lá que de vez em quando eu falo que não precisa, que não precisa ser crente, né? E precisa sim. como é que você vai guardar os mandamentos, né? Se você não ser uma serva de Deus, ninguém quer guardar mandamento não. E a gente, ah, não, mas eu só pequei um pouquinho, foi só, o que é isso perto do pecado do irmão? Ele não existe pecadinho, pecadão, né? Não existe. O Senhor fala que não existe tamanho de pecado. Pecado é pecado e pronto. Na hora, chega lá e diz assim, ah, não, mas o pecado do irmão foi só aquilo. e ele veio para o mesmo lugar, no final da história, vai para o mesmo lugar. O destino é o mesmo para quem pecou aqui ou pecou aqui. Então, que nós sejamos aí realmente obedientes à palavra de Deus, né? Eu tenho muito que me consertar diariamente, eu sou cheia de defeitos e nós temos que saber disso e admitir que nós somos seres impuros. Eu não sou evangélica, mas eu sou crente que Deus, Ele me guia, Ele me protege, Ele coloca pessoas excelentes que servem, que por mais que pensem que só me prejudicaram, me ensinaram muita coisa também, entendeu? Então, a vida é assim. A gente não pode pensar só na queda ou na parte ruim da coisa. Olhemos para o lado bom. Você investe anos, né? Tendo tendo que ficar, por exemplo, vou dar um exemplo agora. Ah, eu não quero trabalhar porque eu não, eu não quero estudar porque uma faculdade paga, por exemplo, a gente tem que, o salário só, se for uma faculdade boa, que eu digo, né? Bem remunerada depois, ela vai, eu vou trabalhar só para isso, como é que eu vou comer. mas se tu não for casado, tu tem mãe, né? Então, a tua mãe, ela pode te ajudar sim. Toda mãe ajuda, todo pai ajuda, do seu jeito, mas ajuda. Então, eu acredito que não podemos limitar nossos sonhos, não podemos pensar só nas problemáticas, a gente tem que ir atrás da solução, pare de ficar botando desculpa em tudo, entendeu, gente? Então, vamos aqui, que o Senhor prolongue a nossa vida. Sabia que é bíblico também, que nós não sejamos uma pessoa que só reclama, reclamões, né? Agora, sem quem souber dessa palavra, desse versículo, vem que fala que para nós não sermos uma pessoa reclamona porque Deus não gosta, sabia? É até, acho que é um versículo que fala sobre mulher que só vive reclamando do marido, algo do tipo. Vocês sabem sobre isso ou não? gente, ó, é muito bom saber que tem pessoas que estão gostando do assunto, tá? Vou falar um pouquinho de como o meu trabalho, né? Que não, não é nem para eu estar falando, mas eu não fiz nada que me envergonhe, né? E ninguém fez, ninguém fez. Como eu disse, tudo na vida da gente tem um tempo. Assim como a gente planta uma árvore para comer manga, a gente, né? Demora a vida toda, quase, os filhos crescem e só então, junto com os filhos, você vai chupar aquela primeira manguinha. a gente tem que ter principalmente maturidade profissional, empreendedora, por exemplo. Isso é em todo ramo. Não pensem, vocês, que vocês hoje abrindo uma, como é que se diz? Uma lojinha de bolo que amanhã vai estar cheio de gente. E não meçam o investimento de vocês pensando em retorno imediato, porque vai se frustrar você, vai se frustrar quem trabalha com você e aí, automaticamente, você vai cobrar a pessoa que trabalha com você porque é natural que haja essa cobrança, né? Então, você vai cobrar essa pessoa que trabalha com você para retorno porque você investiu, natural que você queira. Só que tenhamos entendimento e maturidade empreendedora. Nada se resolve do dia para a noite e não se abre a porta de uma empresa hoje para em menos de um ano se ver o resultado a ponto de pagar funcionários e suprir todas as despesas. Entendeu? se você não tem capacidade de iniciar uma empresa contratando pessoas inicialmente, não contrate. Não contrate. Comece sozinha ou sozinho porque é difícil. Entendeu? É difícil. O que nós não podemos é comprometer o estado emocional de ninguém porque assim como eu tenho as minhas ansiedades, né? Digamos que essa empresa aqui fosse minha, né? Que é a Balmara Caípes. Eu tenho as minhas ansiedades e está ali Samanta, Ana Carolina e Sara Raquel são as minhas as minhas assessoras. Eu vou começar a cutucar ela e encher o saco delas toda hora. Cadê o resultado? Cadê o resultado? Não, mas foi pouco. Cadê? Mas onde foi 200? Porque hoje só foi 200 de também. Tinha que ser 400. O que está acontecendo? Vamos mudar de estratégia. E só cobrar. Não é assim. Ser líder não é assim. Ser... Existe uma diferença de líder para chefe. Entendeu? Isso é ser chefe. Mandar, cobrar. Eu não nasci para ser chefe. Eu nasci para ser líder. Para chamar. Para atrair as pessoas a fazer comigo. Porque a partir do momento que eu me sinto também sozinha, eu saio. Entendeu? Eu saio enquanto existe respeito, enquanto estou amando todo mundo, eu prefiro sair. Entendeu? E que nós sejamos assim honestos conosco mesmo. Sabe por quê? Porque o rico sempre vai ficar mais rico. e aí nós que somos monetariamente menos favorecidos, nós vamos ficar cada vez mais pobre em todos os aspectos. Porque o salário não... Vai ser reduzido porque você não mostrou o resultado, então tem a punição, né? Não. Isso mesmo não deu para pagar todo mundo, vamos reduzir aqui esse salário. Então você foi reabaixado monetariamente, foi reduzido o seu salário e você vai estar como psicologicamente e como é que você vai pagar uma consulta psicóloga. Então o rico, ele tem o melhor tratamento, ele tem como pagar o melhor médico e nós não, não vamos comprometer a nossa saúde por bem material de ninguém. Entendeu? Quando não estiver saudável, boi também, né? Ah não, mas é porque eu não vou voar porque eu não estou saudável. Não, a gente fica em alguns lugares porque nós estamos saudáveis e nós queremos também e se as coisas não estão acontecendo como foi previsto é porque não foi o tempo de Deus e a chave de tudo quem tem é ele. Se ele disser que vai parar, ele para. Se ele disser que vai lotar, ele lota. Entendeu? E se você não tem essa mesma fé, se todo mundo da equipe não tiver a mesma fé, a pessoa que tem fé ela vai abandonar o incrédulo e é isso que a gente tem que fazer. Abandone o incrédulo e não enlouqueça tentando colocar coisas em cabeças de pessoas que tinham que ter esse entendimento. Entenderam? Mãe, já está bom não, mãe? Já está bom não? O pessoal está gostando. Tenho certeza. Olha aí, gente, a Maria está dizendo, mãe, essa ela está incomodando um pouco. E aí, gente, vocês estão gostando? Estão, estão gostando. e essa é a palavra para vocês de encorajamento, entendeu? De que tudo tem um tempo, não vamos, preste atenção, eu costumo dizer que eu não meço a minha riqueza com quem tem mais. Sabe por quê? Porque a gente vai se frustrar, vai se sentir menor. A gente tem que medir as nossas riquezas com aquele que tem menos. Sabe por quê? A gente vai dizer assim, meu Deus, obrigada, eu tenho tanto. Que é onde a gente agradece. Entendeu? Não meça o que você tem por quem tem muito. Meça a sua riqueza por quem nada tem e você vai viver com gratidão no seu coração. E saber que você tem saúde, que você tem um teto para dormir, que você, se não tiver um carro, vai ter uma bicicleta, se não tiver uma bicicleta, tem possibilidade de ônibus. E nós temos todas as possibilidades do mundo ao acordar, a gente acorda, já tem o ar para nós respirar e é de graça. Né? Então, vamos usar aí os meios naturais que o Senhor nos dá para nós adquirirmos todas as bênçãos do mundo, trabalhando, sendo bênção na vida das outras pessoas e sendo saúde. E não é só da boca para fora, não, gente. se você disser que você quer ser bênção na vida do outro, seja bênção na vida do outro, porque Deus ele sonda corações. Não adianta você querer enganar o vizinho ou enganar o pessoal que está ali atrás, por exemplo. vocês estão aí atrás. Eu estou falando aqui cheia das coisas querendo iludir você, por que eu faria isso? Entendeu? Se o meu problema nunca vai ser com você, meu problema nunca vai ser com o homem, quem que vai me cobrar no final da história? Não é Deus? Não é com ele que eu vou pagar a conta lá depois? Então, não faz sentido a gente querer mostrar de bonzinho, sendo que Deus ele mostra, ele sonda o mais importante que é o nosso eu. Só ele sabe. Ele sabe os teus motivos e quando você se justifica nos seus motivos para não caminhar, sabe qual é quem vai te ouvir? E sabe quando é que ele vai te ouvir? Quando vier aquele choro da alma que estremece. Eu digo porque já aconteceu comigo. Eu chorei já várias vezes de me querer, de jogar no chão assim e chorar, de sair com a tal da venta e o nariz ficar o dobro do que já era porque a gente fica toda inchada, fica irreconhecível. E é nessa hora que Deus disse assim pronto, ela reconheceu que é eu. Eu é que mando. eu é que mando e desmando. Pronto. Então, fica aí a palavra para vocês. A Rita falou assim, mesmo que você só fale pouco mesmo, assim não deixava de te seguir, amiga. E curtir. Parabéns. isso mesmo, Juliana Castro. porque assim, tem pessoas que realmente tem energia forte, né? E o bem, ele não fica muito tempo no lugar. Não fica. E ele sabe como sair. Entendeu? Ele só sabe como sair. E nós vamos entrar e sair do tema na hora certa em qualquer circunstância. e não é soltando barra. Ó, a tua razão não te permite perder a noção. Entendeu? Entendam isso. Muitas vezes é melhor que você chegue em casa, chore, peça para Deus, converse com seu parceiro ou sua parceira, fale o que está te incomodando, desabafa com alguém e nunca discuta, principalmente com pessoas com as quais você trabalha. Ambiente de trabalho é o lugar onde a gente passa mais tempo da vida da gente. São oito horas. Quando a gente vai para casa, ou é para comer, isso quando vai, se for longe demais, vai acabando ficando no meio da rua até a hora de voltar para o serviço. E aí come, vai para casa só almoçar, só jantar e dormir. Então, o lugar que a gente trabalha tem que ser lugar de respeito com o outro sim e ninguém é obrigado a gritar com o outro e o outro ficar calado. E se você ficar calado, beleza, porque você vai sair com a elegância. Babaca é quem gritou com você, certo? Mas o fato dela gritar contigo não te dá o direito de devolver na mesma altura. Não, quem disse? Você vai estar se comparando a ela. Então, não grite. Mostre para ela que com sabedoria você sabe como andar as condições sem deixar a emoção falar mais alto porque a vontade de meter a porrada para cima de vez em quando. Quem é que não dá? Quem disser que não dá vontade de pegar uma... Minha irmã, tu tá falando assim comigo por quê? Dá. Né? Não nos damos de ferro não, gente. Nós somos seres que onde oscilam emoções diárias. Cada qual... E se tu tá indo com problema para o teu trabalho, o problema é teu. Saiba resolver teus problemas lá em casa. Não traz para o trabalho, não. Ninguém tem culpa. e se quer atribuir ou quer se comunicar com alguém da equipe que seja para pedir perdão ou consolo. Não vá com a cara ruim, não, que ninguém precisa ver a tua cara mal-humorada em lugar nenhum, não. Entendeu? E assim, como a gente... A gente tem o poder, gente, de estragar o dia do outro, sabia? Com o nosso humor. A gente tem esse poder e a gente não pode deixar dar esse poder para ninguém ficar estragando o nosso dia, não. Entendeu? 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 Está gelado já no café. Assim, eu já cheguei em algum momento, eu acredito, nas minhas... em algum momento no meu trabalho, triste, né? Triste. É diferente de mal-humorada. Já pedi para conversar com pessoas a qual eu queria ficar dentro daquelas pessoas porque eu queria que alguém me ouvisse. Porque assim, quando a gente desabata, a gente tira um pouco da carga, a gente conversa, a gente tira um pouquinho da carga que a gente está achando que tem nas costas. E quando essa pessoa nega ouvir, isso dói mais do que uma pacada no coração. Mas faça a sua parte. É aí onde você vai conhecer até que ponto você pode contar com aquela pessoa. Ela também não é obrigada a te ouvir. mas aí você já vai saber seus limites com ela. É até aqui só. Entendeu? Essa pessoa me considera só até aqui. Se essa pessoa não te ama como ser humano porque se nós amarmos o outro como Deus fala que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos, nós não vamos deixar de dar o ombro para o outro não porque a gente não sabe. agora tu imagina a pessoa chegar e dizer assim Eliane, Eliane Cristina, por favor Eliane, me escuta, eu preciso conversar contigo, eu estou angustiada, eu não estou bem, por favor amiga, me escuta, eu socorro, eu preciso conversar com alguém. E aí, a Eliane Cristina vê a mensagem, aí ela vai mandar para uma outra amiga e vai falar o quê? Ela vai falar assim Amiga, fala para fulano não me mandar mensagem não. E aí, como é que você vai se sentir? E essa pessoa que pediu socorro sair dali e ir direto fazer uma merda, perder a vida por quê? Porque ela estava doente psicólogicamente, ela estava sofrendo sabe lá de quê? E você, não, você podia ajudar e você não ajudou com a palavra. Então, que nós não façamos isso com ninguém. Viu? Que nós não façamos isso com ser humano, ninguém, por mais que a gente não goste, entendeu? Sabe por quê? A conta vem. A conta vem. Porque se alguém te procurou para desabar, é porque Deus sabia que tu tinha a palavra que aquela pessoa precisava ouvir. Tá? Não fecha a porta do seu coração para o seu irmão. Não fecha. E não é irmão de igreja, não. Entendeu? Porque tem muitas pessoas que adoecem também dentro de religiões, falando assim, ai, mas o pior, o mal, está naqueles irmãos lá da igreja. E começa, né? Ai, porque os irmãos da igreja não me ajudaram. É como eu disse também, tem desertos que realmente a gente vai ter que passar sozinho. Né? E às vezes, Deus até permitiu que essa pessoa não acalentasse essa outra pessoa, porque ao invés de ela sair curada, ela ia sair mais machucada ainda, né? Então, tudo tem um lado bom das coisas, gente. Viu? obrigada pela companhia de vocês. E eu gostei de verdade de conversar com vocês. Eu espero ter trazido paz. Eu acho que eu gritei muito hoje. Vocês acham que eu falei muito alto hoje? Deixa eu ver como é que está aqui nos comentários. Vou ler só um pouquinho. Jussandra de Jesus, Ademil de Souza, Eliane Cristina, a Josiane Anjos, Zenit, Zenit Gomes Francisco. É verdade, amiga. As pessoas não têm tempo para ouvir ninguém. Josiara Menezes, sabe as palavras. Deus te abençoe sempre. E o que mais acontece até em família. É verdade, até em família. E às vezes nós temos ainda a ideia, sabe de quê? De que é frescura o que o outro está sentindo. Entendeu? Mas olha, eu estava tão, tão mal, tão mal, que até a minha irmã, amiguinha, que me acalentou, pegou, me pegou lá em casa e disse, maninha, que ela não é muito de fazer isso, sabe? Mas ela fez. Eu achei tão lindo, gente, o jeito que ela cuidou de mim nesse dia. Ela foi lá em casa. Eu disse assim, mana, não fica em casa, não. Bora, mana, para com isso, mana, tu está só em casa. Bora, no meu carro, eu te levo para o banho. E ela me pegou como se pegou uma criança e disse, vamos se distrair, tu está só jogada em cima da cama. Contando a hora do dia seguinte chegar para ir para o trabalho, né? Então, o que te deprime não é de Deus. E era de Deus até o momento que não estava acontecendo isso, tá, gente? Não estou dizendo que nem sempre foi, tá? Tem coisas que são realmente de Deus e ele vai permitir sim, que você vá, né? Vocês lembram da história de Jó, né? Que o inimigo pede permissão para Deus para poder perturbar a vida de Jó e Deus diz, vai lá, e aí é com palavras bonitas que ele inferniza a vida de Jó. Palavras bonitas. Até que conseguir fazer a maldade com coisas atraentes, né? Até fazer a maldade da vida de Jó e destruir a vida de Jó, matar a família, matar a família. Então, é desse jeito, mas são permissões de Deus. Deus está em tudo, tá? Se você está hoje num lugar e que não queria estar, que está te adoecendo, seja honesto antigo, tá bom? Ninguém é obrigado a aceitar desaforo de ninguém, entendeu? E antes que você tenha que ser desaforado com essa outra pessoa, saia. Porque se você sair hoje sem bater boca com essa pessoa, lá na frente você vai ter portas e portas abertas, sabe por quê? Quando você, quando for solicitarem alguma indicação, você não vai sair como fama de barraqueiro, barraqueiro, confuseiro, de grosseiro, ignorante. Então, a gente tem que pensar nisso também, tá gente? Nós vestimos a camisa de profissionais diariamente, principalmente quando você está integrada a uma empresa, qualquer outra situação. Então, não comprometa a reputação de vocês, porque empresários se conhecem e eles vivem com constante comunicação. Então, eles se comunicam, tá bom? Pronto! Olha, amanhã nós vamos ter live, tá? Teremos aí a live aí com seis bolos, seis ou cinco, se eu não me engano, mas a gente vai estar aqui com vocês, tá bom? Maria, vem aqui tirar, gente, vem desligar aqui, a Cícera Viana falou assim, boa noite, Krau, sou fã de vocês, um grande beijo, olha, vocês que não me seguem aí no Instagram, me sigam, tá gente? eu normalmente estou mais presente lá nos stories, mas me sigam e participam lá das minhas enquetezinhas, que eu gosto de brincar com vocês, eu vejo que a maioria do público que faz a interação é esse público da Mana, que me segue, eu sou muito apaixonada por vocês, tá? Aí, tá bom, deixa eu ver, a Cícera falou assim, boa noite, Krau, sou fã de vocês, um grande beijo, mande aí um beijo aqui para Cícera, sou de Guarulhos, São Paulo, beijo Cícera de Guarulhos, beijo para todo mundo de São Paulo, Eliane Cristina, boa noite, Krau, obrigada pelas lindas palavras, obrigada eu por vocês estarem aqui comigo até agora, isso significa que foi bom, né? E que eu pude ser um pouco de acalento e eu fui um pouco coach, né? Que a gente pôde aí estar acariciando e dando conselhos, conselhos saudáveis, e também eu dei também para vocês aqui algumas exemplos, né? Exemplos de vida, de superação e que nós nos superemos a cada dia, tá bom? Beijo no coração de vocês. Maria, desliga aqui, amor. Então, olha, meu Instagram, quem perguntou, é Krau Maracaípes, tá bom, gente? Vão lá e me sigam, C-R-A-U, Krau Maracaípes. E você, o que se perde, acabei, o que se perde tendo Deus é ganho, Deus abre e fecha a porta, somos bênçãos e as pessoas em nossas vidas também, tudo é aprendizado, isso mesmo, tudo é aprendizado, não vamos transmitir a responsabilidade para ninguém, sabe por quê? nós vivemos rodeado de, nós temos do lado bom e do lado mal, né? Diariamente. Então, o ser humano não é 100% ruim, o ser humano não é 100% bom, que bom só Deus, só Ele é perfeito, né? Nós somos cheios de defeitos, nós temos como controlar algumas, temos, né? Ainda mais quando tem que sair da nossa boca, ignorâncias, é, ah, porque eu estou chateado com alguém, eu vou condenar a vida dele, vou começar a praguejar ele, não façam isso, porque toda praga ela é dividida, toda praga ela é dividida, abençoe, sai abençoando do mesmo jeito que você entrou, você não entrou querendo ver crescer, então sai abençoando, querendo que prospere a cada dia, sabe por quê? Ainda vão lembrar, eita, lá no início, quem era o seu funcionário lá mesmo, você vai fazer parte ainda dessa história que construiu aquela empresa, tá bom? Maria, desliga aqui, Maria, eu não sei desligar, amor, peraí, nada compensa prejudicar seu psicológico quando eu estava grávida, passei por isso, um trabalho que me fez muito mal, trouxe consequência até pro meu bebê que eu estava esperando, Zenide Gomes, pois é amiga, olha gente, agora eu vou sair, tá? Fica aqui, aqui cara, Crao Maracaípes, me sigam lá, beijo, no Instagram, tá bom gente? Amo vocês, obrigada pela companhia, e amanhã nós estamos aqui, porque, Deus é bom! Amo?